Olá meus caros consultores, sejam muito bem-vindos. Aqui nessa aula nós vamos falar sobre o pixel de rastreamento do Facebook, como instalar o pixel de rastreamento no seu site, para que é que ele serve, porque é importante você instalar o pixel no seu site e que proveitos você pode tirar dessa ferramenta extraordinária que está disponível aí para o gerenciador de anúncios do Facebook. O primeiro ponto é você entender que ferramentas como o Facebook, Instagram, redes sociais, de modo geral, são ferramentas de publicidade, são veículos de publicidade. O Facebook guarda todas as suas fotos, tudo aquilo que você posta, o Instagram também guarda. O YouTube também faz a mesma coisa, não é assunto dessa aula, mas eu estou mencionando que o YouTube também é uma rede social e também tem o mesmo propósito. Todos são veículos de publicidade e é importante você entender isso. É preciso você ter cristalizado na sua cabeça que essas redes sociais são veículos de publicidade, que buscar fazer a divulgação do seu trabalho de maneira orgânica, simplesmente postando ali todo dia, não vai te trazer resultados muito significativos. Essa não é a maneira adequada de se utilizar as redes sociais. As redes sociais são, como eu disse, veículos de publicidade e para isso é importante você entender que deve usar as redes sociais, sim, mas de maneira profissional, fazendo anúncios profissionais, encontrando de fato aquele público que tem perfil para comprar os seus serviços, para comprar os seus produtos, aquilo que você comercializa. Então, é muito importante ter essa ideia de que as redes sociais são veículos de publicidade e ali, para fazer os seus anúncios, você tem que botar uma grana e quanto mais efetivo você for na realização dos seus anúncios, quanto mais profissionais forem os seus anúncios, melhor vai ser o resultado das suas campanhas, mais aproveitamento dos recursos financeiros que você vier a investir ali na publicidade. Então, eu vou aqui para a tela do meu computador agora para te mostrar, falar um pouco sobre o Pixel, sobre o que é o Pixel e para que serve o Pixel. E depois nós vamos também aqui na tela do meu computador mostrar como que você gera o código Pixel e como que você instala no seu site para obter melhores resultados com a sua publicidade, na venda dos seus serviços e na divulgação do seu trabalho. Primeiro ponto que você tem que entender é que o Pixel é um código, ele é um código de rastreamento, é um código de letras e números ali, todas aleatórias, mas aquele código gerado pelo algoritmo do Facebook, ele permite que o Facebook identifique todas as pessoas que entraram no seu site. Aliás, ele permite identificar o comportamento das pessoas que interagiram com alguma das suas publicações. É muito importante você gerar o Pixel porque o Pixel é a inteligência do Facebook. E quando eu digo aqui Facebook, eu estou me referindo, na verdade, ao Facebook e ao Instagram. Porque como são ferramentas do mesmo grupo, quando você faz um anúncio dentro do gerenciador de anúncios, você dispara tanto para o Facebook como para o Instagram conforme seja a sua intenção. Se você tem um público que está mais presente no Facebook, você vai anunciar mais para o Facebook. Se você tem um público que está mais presente no Instagram, você anuncia para o Instagram. O importante é você saber que a ferramenta dispara para essas duas redes sociais, para esses dois veículos. Então, ele é um código e esse código precisa estar instalado na cabeça do seu site, no cabeçalho do seu site. Eu vou explicar como que você manda para o seu desenvolvedor as instruções para ele instalar o Pixel. É muito importante que você entenda como que se faz esse envio, porque o desenvolvedor do seu site, normalmente, o consultor, ele não tem essa habilidade com o WordPress, com o Wix, com esses geradores de site, não é? E, normalmente, manda que um desenvolvedor faça. Agora, esse desenvolvedor, ele precisa ter acesso ao código para poder instalar o cabeçalho. E aí, você precisa saber enviar esse código para o e-mail do seu desenvolvedor, com todas as instruções que o próprio Facebook vai dizer para ele, e, assim, ele instalar corretamente o Pixel no seu site. Agora, se você é um cara que gosta de meter a mão na massa, se você sabe, se manja de desenvolvimento de sites, aí você mesmo faz, existe lá um procedimento manual, onde você mesmo instala na cabeça do seu site, lá no cabeçalho do seu site, o Pixel. Mas, por enquanto, é entender que o Pixel do Facebook, ele é um código com letras e números aleatórios ali, mas que permite o Facebook rastrear todas as pessoas que interagem com o seu site. Segundo ponto, ele permite que você faça remarketing. O que é o remarketing? É você aparecer novamente ou várias vezes para a pessoa que já entrou no seu site, que entrou em contato com alguma publicação sua, e você aparecer novamente para essa pessoa. Talvez você já tenha feito alguma busca aí, usando o Google, né? Alguma dessas ferramentas, esses motores de busca, e procurou ali um item qualquer, talvez uma câmera fotográfica, talvez uma geladeira, ou talvez uma máquina específica para alguma coisa que você queira fazer. E depois que você fez a pesquisa, esse produto começou a aparecer para você com uma certa recorrência, no Instagram, no Facebook, nos sites onde você entra, né? Ou seja, você pesquisa pelo preço de uma geladeira, e depois a geladeira sai perseguindo você da internet por onde você anda. E isso aqui é o remarketing, é você aparecer para alguém que está buscando em seus serviços. É muito importante que alguém que entrou no seu site, depois seja objeto de anúncios, né? Seja um alvo de anúncios que você venha a configurar através do Pixel. Então, o Pixel, ele serve para isso. O Facebook, ele guarda todas as pessoas que entraram no seu site, ele faz um público ali, e guarda todas aquelas pessoas que visitaram o seu site durante um período de 360 dias, e durante esse período, todo mundo que visitou o seu site, você consegue anunciar para elas. Ele vai renovando a cada 360 dias, mas ele pega sempre os últimos visitantes até o limite de 360 dias. Você pode configurar para menos dias, se for do seu interesse, anunciar apenas para os clientes que entraram na sua página mais recentemente. Agora, se você quer pegar um público maior, você pode simplesmente utilizar aí o prazo de 360 dias e fazer remarketing, ou seja, aparecer novamente para todas essas pessoas que visitaram o seu site. Terceiro ponto importante também, o Pixel, ele informa o tráfego no seu site. Quantas pessoas visitaram o seu site nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, nos últimos 360 dias. E assim você também consegue avaliar a efetividade dos seus anúncios. Porque quando você faz um anúncio levando a pessoa para o seu site, clique aqui e confira todos os detalhes. Isso é o que está lá, o call to action do seu anúncio. O cara clica e ele vai para a sua página. Ele vai cair lá na sua página onde o Pixel está instalado. E aí quando você vai verificar o número de pessoas que o Facebook conseguiu capturar ali, na visita que fez ao seu site, você tem uma métrica muito importante, que é a efetividade dos seus anúncios. Se você estiver fazendo anúncios para o público correto, para um público certo, digamos que você segmentou ali para um estado que você ainda não tem atividade, estado de São Paulo, ou talvez Santa Catarina, não sei. Mas você fez ali um anúncio pela primeira vez para determinado estado, uma maneira que você verificasse se o anúncio foi efetivo, é olhar lá no Pixel quantas pessoas visitaram o seu site em decorrência daquele anúncio. E aí você consegue avaliar a efetividade do seu anúncio. O Facebook vai te dar ali o número de cliques, ele vai te dar ali o número de pessoas que interagiram com a sua publicação, mas nada melhor do que você saber quantas dessas pessoas foram de fato até o seu site olhar lá a sua proposta, a mensagem que você quer entregar através da página que você está exibindo por meio do seu anúncio. E claro, com todas essas possibilidades, você consegue gerar mais vendas. O Pixel te permite fazer mais vendas, porque você vai aparecer com mais frequência, com mais recorrência para a pessoa certa, para o público certo, para aquele que tem maior perfil de compra. E aí você aparecendo recorrentemente para aquela pessoa. Existe inclusive uma pesquisa que diz que uma pessoa, um consumidor de modo geral, ele precisa se deparar com uma oferta pelo menos sete vezes antes de se decidir pela compra. Então, se você consegue aparecer sete vezes ou mais para uma pessoa que demonstrou, através de alguma ação, interesse no seu serviço, aumenta potencialmente as chances de você fazer vendas. Então, é para isso que serve o Pixel do Facebook. Agora, vamos aqui para dentro do gerenciador, que eu vou te mostrar como é que a gente faz isso na prática. Bom, aqui nós estamos no meu perfil pessoal no Facebook. Esse aqui é o meu perfil pessoal, minha conta pessoal, onde eu compartilho aqui as minhas publicações mais pessoais, coisas de família, aniversário. Aqui estão os meus amigos de Facebook, pessoas da minha família, pessoas que eu conheço, pessoas queridas. E aqui é onde aparecem, para mim, os anúncios daquelas páginas que eu visito. E aí, ali já existe um Pixel, né? E toda a inteligência do anunciante exibe para mim ferramentas como essa daqui, ó. Uma ferramenta para produtores de conteúdo, né? E por que esse anúncio está aparecendo aqui para mim? Porque a inteligência do Facebook já percebeu que o meu comportamento dentro das redes sociais e dentro dos sites demonstra interesse em ferramentas para produção de conteúdos, ferramentas de marketing, ferramentas de automação. E aí, aparece para mim um anúncio desse. O que é isso? Isso aqui é o Pixel do Facebook trabalhando para esse anunciante, exibindo a oferta dele para mim. É o que nós vamos aprender a fazer aqui também. Você vai notar que quando eu desço aqui nas publicações, sempre aparece uma, duas, no máximo três publicações de amigos, de pessoas queridas. E em seguida, já vem um anúncio, né? Você vê aqui, ó, várias coisas dos meus amigos. E agora aqui já aparece um anúncio sobre tráfego. Eu falo muito sobre tráfego, tenho muito interesse sobre tráfego nas redes sociais, faço muito remarketing, uso muito isso. E o Facebook, claro, o Pixel do Facebook, toda essa inteligência, entende isso e já exibe para mim aqui, ó, uma outra ferramenta, né, falando sobre tráfego. É isso que nós vamos aprender a fazer hoje, aqui, utilizando o gerenciador de anúncios. Aqui no canto esquerdo, você pode ver que eu já coloquei aqui nos meus favoritos, né? Favoritei aqui o gerenciador de anúncios. Mas se você não tem ainda o gerenciador de anúncios, o caminho é você vir através do gerenciador de negócios. Você vai copiar essa URL aqui. Também não se preocupe, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo esse link, tá? Mas é o business.facebook.com.overview. Com essa URL, você consegue entrar aqui no gerenciador de negócios e criar a sua conta no gerenciador de negócios, caso você não tenha. Você não vai conseguir criar um Pixel se você não tiver o gerenciador de negócios. É dentro do gerenciador de negócios que a gente cria os eventos de Pixel e gera o código para encaminhar o desenvolvedor. Então, você precisa criar, antes de tudo, a sua conta no gerenciador de negócios do Facebook. Tá aqui o link, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Uma outra ferramenta interessante para você acessar é o Help. O que é o Help? É a central de ajuda para empresas. Então, você como produtor, como anunciante, como dono de negócios, você precisa ter realmente aí um gerenciador de negócios. E as dúvidas que eventualmente surgirem, você pode resolver aqui dentro do Help. facebook.com.br business.help. Também vou deixar o link aqui embaixo. E o Help tem tudo o que você precisa para tirar todas as dúvidas. Sobre criar e gerenciar contas, você tem aqui três menus aqui embaixo. Um sobre Facebook, outro sobre Instagram e sobre ferramentas de gerenciamento. Inclusive, o gerenciador de negócios que também você consegue acessar por aqui. Sobre distribuição de conteúdos, como publicar e como distribuir conteúdos, você tem aqui outros quatro menus, formatos, distribuição, notícias e ferramentas de gerenciamento. Incluindo essa ferramenta que eu gosto muito, que é o estúdio de criação. Depois você entra lá e vê o que o estúdio de criação pode gerar para você, que é uma ferramenta também muito bacana. E esse aqui é o menu mais completo de todos, que é sobre anúncios. Anuncie, veja quantos menus e quantas informações, quantas ferramentas existem aqui para você dominar realmente aí esse jogo de anúncios no Facebook. O Facebook tem total interesse que você seja experto em anúncios, porque quanto mais você tiver êxito com os seus anúncios, quanto mais você fizer vendas através dos seus anúncios, mais o Facebook vai receber de você créditos para anúncios. Mais você vai colocar dinheiro lá, mais propaganda, mais anúncios, mais publicidade você vai fazer. Então tem aqui o guia para iniciantes e você tem aqui mais avançado a criação de anúncios através do gerenciador de anúncios, que vai ser o nosso foco hoje, tá bom? Então, voltando aqui para o Facebook, eu vou acessar o meu gerenciador de anúncios para mostrar onde que a gente vai gerar o código Pixel e como que a gente vai enviar isso para o desenvolvedor. Aqui já tem algumas campanhas acontecendo, tem um rascunhozinho aqui de uma campanha teste. Eu uso essa conta mais para testes, porque eu sempre faço algumas aulas e eu preciso de uma conta teste. Essa daqui eu uso muito mais para teste do que para anúncios. Aí eu venho aqui nessa barrinha com três linhas e acesso a configuração do negócio. Tem o gerenciador de anúncios, configuração do negócio. Aqui é a configuração da conta de anúncios, das contas de anúncios. Eu vou nesse do meio aqui que é a configuração do negócio. Quando eu entro aqui em configuração do negócio, ele vai aparecer aqui com as empresas que eu gerencio. E eu vou acessar aqui a minha, a Oics. Ali são outras empresas de outros negócios que eu também gerencio. Estou acessando aqui a minha. Quando eu entro na minha página, eu tenho aqui as pessoas que têm acesso a executarem ações aqui dentro da minha conta. Mas o que eu vou procurar aqui, na verdade, é um menu que vai me dar a fonte de todos os dados. Está aqui, fonte de dados. Que são os dados que eu quero gerar. Quais são as informações que eu quero gerar. Então, eu vou tirar esses dados que eu quero gerar. De onde? Eu quero tirar de um pixel. Eu quero gerar um pixel para que esse pixel me forneça dados. Me forneça informações. Adicionar. Nesse botãozinho azul aqui, eu vou clicar aqui. E ele vai abrir uma janelinha com as instruções aqui. Dando as instruções para eu criar um novo pixel. Então, eu preciso dar um nome aqui. Eu vou criar esse pixel test, né? Criar aqui um pixel de teste. Aqui, a URL do site, né? Onde é que eu quero que esse pixel seja instalado. Então, eu vou pegar aqui uma página qualquer das minhas. Vou pegar aqui algum dos meus... Vou pegar esse site aqui. É como se eu fosse criar o pixel aqui para essa página. Então, eu colo a URL do site, né? Colo a URL do site. Coloco aqui a URL do site. E clico em continuar. Na hora que eu continuo aqui, ele já leu lá as instruções do site. Ele vai aparecer essa janela aqui. Olha só. Configurar o pixel agora. Eu quero configurar o pixel agora. Porque eu estou aqui com essa tarefa, né? De configurar o pixel. Aí, eu tenho essas opções. Adicionar código usando uma integração de parceiros. Que seria no caso de alguns parceiros que o Facebook já tem aí uma integração mais simples de fazer. Eu posso adicionar manualmente. E aí, se você é uma pessoa que domina essa parte de código HTML. Se você entende disso, você pode ir aqui você mesmo. Mas, as instruções que eu dou é que você faça isso, ó. Enviar as instruções por e-mail para um desenvolvedor. Quando você clica aqui, o desenvolvedor, ele vai receber todas as instruções. Para instalar o pixel no site que ele fez para você. Então, você bota aqui o e-mail. E-mail, né? Arroba, sei lá. Enfim, você vai botar o e-mail do seu desenvolvedor. E depois que você bota aqui o e-mail, basta... Ó, isso aqui é o código pixel, tá? É isso que ele vai enviar lá para o desenvolvedor. Esse aqui, esse código que está aí no meio aí. Depois que você botar o e-mail lá, ele vai acender essa barrinha azul aqui de enviar. E aqui você só precisa clicar que ele envia todas as instruções para o desenvolvedor do seu site. E assim, ele coloca o pixel lá para funcionar. Agora, gente, vem a parte mais interessante que é como você criar um anúncio a partir do pixel, tá? Aqui tem o meu pixel teste. Eu estou dentro da fonte de dados, na minha conta de gerenciador de negócios, fonte de dados. Pixel, esse é o pixel teste. Ele está com a bolinha vermelha porque não ativei o pixel, né? Como você viu, eu não enviei lá para o desenvolvedor porque aqui é apenas um pixel teste. Mas depois que ele for instalado, essa bolinha vai ficar verde. Que é como o Facebook indica para você que o pixel foi instalado corretamente e que ele está funcionando. Aí eu venho aqui, ó. Abrir no gerenciador de eventos. Quando eu abro no gerenciador de eventos, ele vai me mostrar aqui todos os pixels, né? Que eu tenho e já vai abrir o pixel teste que foi o que eu acabei de criar. Ele não está ativo, né? Como vocês podem ver, ele não está ativo. Não tem métrica aqui ainda porque, ó, ele não recebeu nenhuma atividade. Mas vamos supor que você enviou e o seu desenvolvedor instalou no seu site e ele já está funcionando e você quer fazer um anúncio para todas as pessoas que visitaram o seu site. Você quer fazer uma campanha de remarketing. Você vem aqui, ó, criar. Você clica em criar e aí ele vai abrir aqui, ó, um anúncio ou um público personalizado. Muito bacana. Você pode tanto criar um anúncio direto, já para o pixel de todos os visitantes, como você pode criar aqui um público personalizado. O Facebook cria para você um público com base nas pessoas que visitaram o seu site. Depois desse público criado, você ainda pode criar um público semelhante, ó. Você ainda pode criar um público semelhante a todas as pessoas que visitaram o seu site. Ou seja, você pode fazer um anúncio para pessoas que têm o mesmo comportamento daquelas que visitaram o seu site. Por enquanto, a gente vai entrar só aqui para criar um anúncio e mostrar como funciona, né? Ele vai abrir aqui dentro do gerenciador de anúncios já o tipo de campanha, o objetivo de campanha, ó. Qual a campanha que você quer criar? Ele vai abrir aqui o tipo de campanha. Geralmente, eu uso o tráfego, né? Então, eu posso também escolher o engajamento com alguma publicação que eu já fiz. Uma publicação que já existe, né? No meu feed lá do Facebook ou Instagram. Eu vou entrar aqui nessa de engajamento apenas para demonstrar. Vou abrir aqui o engajamento. Ele vai me pedir aqui um nome de campanha. Vou botar aqui teste 2. Aqui embaixo, o valor da campanha. Vou deixar aqui porque é só como exemplo. Depois eu vou apagar mesmo. Vou abrir aqui o número do... O nome do conjunto de anúncios, né? Teste pixel. Eu coloco aqui. E aqui embaixo eu vou fazendo as segmentações. Não é objeto dessa aula explicar as segmentações. Mas aqui você pode escolher o público, né? Pelos interesses públicos que eu já criei. Isso aqui são todos os públicos que eu já criei com pixel ou não. Você pode criar também aqui, ó. Usar um público salvo. Ele vai te dar aqui quais são as opções de público que já tem salvo. Ou você pode criar um novo público aqui, né? E aí segmentar pela localização, idade, gênero. Nós vamos ter aí um momento só sobre o gerenciador de anúncios. Sobre a diferença entre posicionamento automático, posicionamentos manuais. Tudo isso aqui a gente vai ter uma aula específica. Eu só quero mostrar como que você faz aqui um anúncio via pixel. Quando você avança, já vem direto para o anúncio, né? E aqui eu escolho a página que eu quero. Eu já coloquei aqui Charles França. Conta no Instagram Charles França. E eu posso escolher uma publicação já existente, né? Ó. Seleciono aqui uma publicação que eu já tenha feito. Ou no Facebook ou no Instagram. Se eu escolher, por exemplo, essa publicação aqui, ó. Isso aqui foi no Story. Isso aqui é outro Story. História também posso aqui também fazer anúncios a partir dos meus Stories, né? Tem vários Stories aqui que eu posso utilizar. Mas eu posso utilizar também do Feed. Algumas publicações do Feed. Eu escolho aqui. Na hora que eu escolho a publicação, continuar. Ele já vai gerar aqui o anúncio. E embaixo eu coloco, termino aqui o anúncio, clicando no botão, né? Obter cotação, saiba mais. Enfim, se eu escolher aqui o saiba mais, ele vai me dar aqui as opções de destino desse anúncio. Pra onde é que eu quero levar as pessoas? Evento site, evento aplicativo. Pra onde é que eu quero levar? Qual é a página de destino que eu quero levar? O URL do site. É obrigatório. Eu tenho que botar aqui pra que site eu quero levar essas pessoas que vão interagir com esse anúncio. Olha só, gente. Eu entendo que essa aula foi muito rápida e que você precisa aprofundar mais os seus estudos aí pra dominar realmente aí a técnica do Pixel, né? Mas o essencial é isso. Eu creio realmente que com o que a gente explicou aqui, é perfeitamente possível você aprofundar os seus estudos aí naquilo que for preciso pra poder utilizar essa poderosíssima ferramenta, esse poderosíssimo recurso para fazer remarketing, para ser mais efetivo com seus anúncios, otimizar os valores que você investe em publicidade e, enfim, tirar todo o proveito aí que o Pixel oferece como ferramenta para alcançar o público certo. Quanto mais efetivo você for na localização das pessoas certa, naquelas pessoas que já demonstraram interesse no seu negócio, nos seus serviços, naquilo que você comercializa, maiores são as chances de você ser efetivo em vendas, maiores são as suas chances de ter mais abrangência comercial e de dar escala aí ao seu negócio, à sua consultoria. Enfim, ter muito mais sucesso, muito mais êxito nos seus anúncios. Por hoje era isso. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.